Vai na aguinha com açúcar, bebe, criança. Obrigada. Isso é pecado, viu? Isso é pecado. Levantar uma calúnia contra uma pessoa inocente assim. Mas ele vai ver só. Ele vai prestar contas e é com Deus. Oh, criança, criança, pensa bem. Você tinha que levantar falso. Que bom que foi o Tião, né? Porque bonito e comentado que nem ele aqui, minha filha, não tem não. É isso aí. Imagina se fosse carreirinha. Olha, eu por mim não me incomodava nem um pouquinho. Se ele tivesse falado que me pegou. Ah, eu ia até gostar. Mas se fosse comigo, eu ia era fazer ele se retratar. Falou de mim, não falou? Você vai ter que fazer virar verdade. Ajoelhou, eu tenho que rezar. Muito triste a pessoa ser injustiçada desse jeito. Nunca dei motivo pra ninguém falar nada de mim. E foi assim que aconteceu, viu, seu Zé Gino? Viu, Mazé? De manhã cedo, o comentário era geral aqui em Boiadeiros. Todo mundo viu o Tião sendo levado carregado de tanto que bebeu. Milagre, então, milagre. Pra carreirinha ver como é que é. Amém. Seu Zé Gino ver isso, ele vai de capado. Creuza, cadê a Creuza? Mas tem que ter aqui. Creuza, ô. O que é? Creuza. O que é? O que é? Creuza. A Creuza e a Beata lá da casa da madrinha, ó. Eu quero Creuza, hein? Meu Deus do céu, se esmou com a Beata. Esse é arrependimento, senhor. Não arrependimento nada. Se ela tivesse aqui, eu ia pegar ela de novo. Você pegou ela? Creuza. Creuza. Você pegou ela? Ei. E aí. E aí. E aí. Horrores, da moça. Horrores, Mazé. Ai, falha-me Cristo, Tião. Como é que você faz uma coisa dessa, Tião? Eu vou. E a desconsideração não foi só com a moça, foi comigo. Aliás, principalmente comigo, né? Porque sou eu que tô com a moça hospedada lá dentro da minha casa. Mas o que que deu em você, Tião? Você que nunca caluniou ninguém, fazer isso com a moral de uma moça. Ô, se desculpa, Neu. Não, não desculpa, não. Ele vai ter que se retratar. Você vai ter que ir lá em casa pedir desculpa pra moça pelo mal que você tá fazendo ela passar. Eu? É. Você, você. A dona Neuta tá certa, tá certa. É assim, você deve isso pra moça sim, Tião. É isso mesmo. Assim que você terminar essa sopinha sua aí, você vai estar em casa e pede desculpa pra ela. Tá me escutando bem? Espera aí, Neuta, Neuta. Que sorte a Sol não ter casado com você, hein? Que sorte! Olha, foi Deus que ajudou. Ele vai pedir desculpa pra moça sim, viu, Neuta? Ele vai, nem que eu tenha que levar ele arrastado. É bom que vá mesmo, porque se ele não for, eu é que venho aqui pra arrastar ele lá pra casa. Ó, vó, eu não tava mentindo não, vó. Eu te juro por Deus que eu tava falando a verdade. Meu filho, meu filho, não é vergonha nenhuma a pessoa reconhecer que fez uma coisa errada. Ó, vó, eu não tô doido não, viu? E até lembro como tudo começou. Que eu tava dançando sozinho. Eu ouvia ela assim, olhando de um jeito, que parecia que ela tava me chamando assim. Aí eu cheguei, né, vó? Aí eu puxei ela pra dançar comigo e ela falou que não. Toda medrosa, toda encabulada, né? Tudo bem. Quer dançar? Mas a perna dela começou a subir em cima de mim, vó. Pois era assim, vó. A cara falando uma coisa e a perna falando outra. O que é isso, tio? Pois foi assim, vó. E quando ela saiu, toda tremendo, que parecia que tava com medo. E eu pensei que eu podia ter espantado a garota. Eu até assim pensei na minha cabeça. Se aquela perna não podia ser de uma outra garota que botou em cima de mim pra que eu pensasse que foi a perna dela. Só pra confundir minha cabeça. Aí eu tava com essa ideia na cabeça, vó. Mas quando ela se virou de novo, rindo assim, de um jeito que aí não dava pra duvidar. Olha, foi tudo bem rápido, vó. Ela saiu correndo. E eu fui atrás. E eu achei ela encostada numa parede dos fundos do baile. Aí no que ela me viu, começou a desabotuar a blusa, vó. Olhando pra mim assim, rindo. Aí eu fiquei gelado. Fiquei assim, ó. Só olhando assim, ó. Desabotou o botão da blusa? É. Só um botão. Ela começou pelo botão. Aí apareceu assim um sutiã. Um sutiã de renda. Coisa mais linda do mundo, vó. Tipo esses sutiãs que a gente vê em propaganda. E eu ali, vó. Olha, eu não podia nem mexer de tanto susto. Aí ela deixou assim o vestido escorregar. E apareceu diante de mim com aquela calcinha que era uma coisa de doido. E o sutiã de renda. Eu fiquei doido. Aí eu fui pra cima dela, né, vó. Agora fica todo mundo aí falando que eu tô inventando. Tio. Olha aqui. Dinho, Boia, Valdomiro. Vó, vó. Até o Carreirinha tá me recriminando? Tio, olha. Presta atenção. Bibita mexe muito com a cabeça da pessoa. Com o juízo, entendeu? Olha, tudo isso que você tá contando aí pode ter acontecido, mas com uma outra moça. Mas como você tava com o juízo embaralhado, misturado, você pode ter achado que era essa creus. Aqui, Tio. Aqui. Você vai me pedir desculpa pra essa moça.